Olá, depois de participar da reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas brasileiros. Temer falou dos principais temas tratados no encontro que reúne as maiores economias do mundo. Veja como foi. Foi muito bem o dia. Tivemos, em primeiro lugar, uma reunião do BRICS, onde discutimos os temas, especialmente, do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Foi uma reunião rápida, de meia hora. Depois, no G20, nós já tivemos três sessões plenárias. Uma delas discutindo o meio ambiente, outra delas discutindo os negócios entre estados, o Brasil e outros estados. Eu fiz um relato do Brasil, referentemente à queda da inflação, referentemente também à volta do emprego. O emprego voltando com certa rapidez. De igual maneira, as vendas, especialmente de veículos, aumentando. Enfim, disse que nós tínhamos uma inflação de 10,70, que hoje, precisamente, está em 3,52. Foi mais ou menos esse relato que eu fiz. Disse também do nosso compromisso com o Acordo de Paris, porque não é unânime, vocês sabem. Acho que, basicamente, foi isso. Presidente, o senhor virou as costas do Brasil e o caso de aleitácia está com sinalização de que vai abandonar o governo. Estou falando de governabilidade do país. O governabilidade do país. Houve vazamento para ele, não é? Deixa eu dizer, o seu governo não dura mais que 15 dias. Põe ali, mas, por favor. Como é que o senhor... Vamos esperar 15 dias, né? Vamos esperar 15 dias. Vamos esperar 15 dias. Eu acho que foi força de expressão, nada mais. Às vezes, as pessoas se entusiasmam um pouco, não é? Foi simplesmente força de expressão, nada mais do que isso. Estou preocupado com a base, né? O PSDB, hein? Estou preocupado com a base, né? Zero, zero de preocupação. O PSDB tem quatro ministérios. Os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções. Ainda agora, me ligaram todos, né? Um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, né? Foi ele quem falou, não é? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia? Acredito, claramente. Ele só me dá provas e lealdade o tempo todo. O senhor falou do Patrick, mas não falou do G20. Como é que foram as discussões? O G20 eu disse, um dos temas foi o meio ambiente, né? Onde nós, eu particularmente falei muito do Acordo de Paris. Eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, né? Nas mãos do secretário-geral no ano passado. Falamos do que estamos fazendo. Aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Falamos também, já estou repetindo, né? Falamos também da relação industrial, comercial entre os vários países. Falamos no capítulo terrorismo, houve, aliás, isso não havia dito. No capítulo terrorismo, nós falamos de uma... Eu, particularmente, falei da tentativa de fazer com que as agências centrais de inteligência dos vários países pudessem se conectar para trocar informações no combate ao terrorismo, né? E disse mais, que o terrorismo, na verdade, às vezes é coletivo, portanto organizado, mas há uma espécie de terrorismo hoje que é individual, né? A pessoa pratica uma espécie de gesto heróico, né? Um gesto suicida, que também deve preocupar a todos. Por isso que a troca de informações das várias inteligências dos estados do mundo, dos estados do BRICS, né? É importante, nesse momento, foram os temas que estão passados.